Boa noite. O Instituto Geral de Perícias do Estado deu início hoje a uma força-tarefa para reduzir o número de perícias criminais atrasadas. Cerca de 20 mil processos estão parados na Justiça devido à falta de laudos do IGP. Com a ação, o Instituto pretende reduzir a quantidade de perícias atrasadas em 20%. Para isso, funcionários de outros setores foram realocados para o Departamento de Criminalística. A prioridade será definida pelo tipo de crime e não pela antiguidade do processo. Quem demanda os trabalhos da perícia? A Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário. Então, essas demandas que são mais importantes é que vão ser priorizadas. E dentro dessas que são mais importantes, que têm que ser priorizadas, o crime contra a vida é o nosso maior valor. Então, todas as perícias que estejam relacionadas com crimes contra a vida, é as que vão ser priorizadas. A força-tarefa está sendo realizada nas novas instalações do IGP aqui no bairro Navegantes, em Porto Alegre. O antigo prédio foi interditado em 2013 por falta de segurança. E a mudança de sede é apontada como um dos motivos para o aumento do número de perícias em atraso. O setor mais afetado é o de balística, devido a grande quantidade de armas à espera de identificação, classificação e execução de testes. Aqui a sessão de balística e comparação que faz perícias em armas de fogo e comparação de projetis, ela ficou em torno de cinco a seis meses, dependendo da sessão e do equipamento, parados. O que aconteceu? As perícias, as armas de fogo especificamente, que nos foram entregues nesse período, foram empilhadas e estão começando a ser analisadas agora. O déficit de 318 funcionários na instituição também contribui para o acúmulo de perícias. O último concurso público foi realizado em 2008. O déficit de funcionários existe nesta gestão, agora nesse momento, como já existia na outra. Numa situação em que aumenta a criminalidade, aumenta o número de homicídios, aumenta o número de crimes contra o patrimônio, a necessidade de colocar mais servidores nos órgãos de segurança pública, não só na perícia, como também na Polícia Civil, na Brigada Militar, SUSEP. Conforme o diretor do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, a força-tarefa vai dar maior agilidade à resolução de crimes, pois as provas periciais têm caráter conclusivo. Nas provas que são formadas no contexto de uma investigação policial, a prova que é material, a prova pericial, a prova técnica, é uma prova objetiva. E, por certo, ela convence mais, ela tem um valor maior que as provas subjetivas, digamos, as provas testemunhais. E o Instituto Geral de Perícias divulgou hoje o laudo técnico do acidente envolvendo um ônibus que tombou há duas semanas no município de Glorinha e matou oito pessoas. Segundo o IGP, o veículo não apresentou problemas mecânicos e estava a 102 km por hora quando saiu da pista. A velocidade máxima permitida no trecho da RS-030 é de 60 km por hora. O Instituto afirma que o coletivo não estava atrasado na viagem e que a falha foi humana. Além das mortes, mais de 30 passageiros ficaram feridos. A polícia deve indiciar o motorista por homicídio doloso, já que assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade. 15 pessoas foram presas hoje durante uma operação de combate ao furto e roubo de veículos no estado. Três suspeitos seguem foragidos. A estimativa da Polícia Civil é de que o grupo seja responsável por metade dos roubos de caminhões e cargas no Rio Grande do Sul. A ação foi em Porto Alegre, região metropolitana e duas cidades catarinenses. Três carretas e cinco carros foram recuperados. Armas e placas clonadas de diversos estados foram apreendidas. O prejuízo provocado pela quadrilha em empresas de logística e transportadoras supera os 10 milhões de reais. A nova gestão da SUSEP tem como uma das prioridades evitar a entrada de celulares nos presídios gaúchos. A superintendente tomou posse hoje, garantindo a qualificação dos servidores para combater desvios nas penitenciárias. Marlene Stock é a primeira mulher a assumir o comando da SUSEP. Ela vai coordenar mais de 4 mil servidores e 100 presídios do estado. Um dos mais problemáticos é a PASC, penitenciária de alta segurança de charqueadas. A justiça rebaixou a PASC para média segurança, por causa de 18 irregularidades, como a entrada de mais de 200 celulares. A nova superintendente disse que o combate à entrada dos aparelhos vai ser uma das prioridades da gestão. Reforçando o nosso efetivo funcional e também fortalecendo a nossa assessoria de inteligência. A situação do presídio central de Porto Alegre vai ser redefinida. Algumas galerias chegaram a ser demolidas em outubro do ano passado e os presos transferidos para que o lugar fosse desativado. Hoje o secretário de segurança do estado confirmou que o central vai ser mantido para abrigar somente presos provisórios. Não se pode tirar os presos do distrito da culpa e levar para o interior do estado e depois, toda vez que houver uma audiência, trazer esses presos para essa audiência. Então, primeiro, tem que ser concluída a instrução criminal. Concluída a instrução criminal, aí já se pode levar para um presídio onde eles poderão ficar segregados dos provisórios. O secretário-geral da OAB no estado afirma que o central precisa de melhorias para receber os presos provisórios. A entidade defende a construção de prisões com no máximo 200 detentos, para combater o domínio das facções e a corrupção. Não basta simplesmente coibir celulares. Há de se ter todo um mecanismo administrativo de controle de detentos, de informações de detentos. E isso passa por uma função forte administrativa que é o combate da corrupção dentro dos presídios, que é um tema antigo, mas pouco debatido. A Brigada Militar anunciou hoje um corte de 40% nas horas extras da corporação. A economia para os cofres do estado deve chegar a 12 milhões de reais. No entanto, o comando da Brigada garante que a medida atinja apenas operações especiais. O corte foi determinado por decreto do governador José Ivo Sartori. Hoje, cada policial militar pode fazer 40 horas extras por mês, que serão reduzidas para 24. Um dos objetivos da jornada estendida é compensar a falta de efetivo. São 37 mil brigadianos no estado, quando seriam necessários mais 15 mil. Com os cortes, o volume de horas extras autorizadas para os policiais militares cai, de 243 mil para 146 mil horas por mês. A economia deve ser de 2 milhões de reais. Segundo a Brigada Militar, o policiamento diário e o atendimento às emergências não vai ser afetado. A Operação Golfinho, no litoral, também vai ser preservada. O corte deve acontecer nas operações extraordinárias, com redução no número de policiais envolvidos. Saturação diária, barreiras, operação de abordagem, eventos, seja ele de qualquer ordem, seja ele um rodeio, seja ele um show, seja ele futebol, seja ele festa religiosa. O serviço ordinário, o atendimento de emergência, o policiamento preventivo permanece 100% inalterado. A Federação das Indústrias do Estado afirma que as medidas de ajuste econômico do governo federal vai retirar competitividade do setor. Desde o início do ano, o Palácio do Planalto anunciou uma série de ações para equilibrar as contas públicas e aumentar a receita em cerca de 20 bilhões de reais. Na lista de aumento de tributos está o IOF, que incide sobre as operações de crédito para o consumidor. A alíquota passa de 1,5% para 3% ao ano. Com essa medida, o governo federal espera arrecadar em 2015 mais de R$ 7 bilhões. Sobre as importações, PIS e COFINS avançam de 9,25% para 11,75%. A arrecadação prevista é de quase R$ 700 milhões. Os combustíveis também têm elevação de tributos. O impacto é de R$ 0,22 para o litro da gasolina e R$ 0,15 sobre o diesel. Na área de cosméticos, o governo também vai cobrar o IPI das distribuidoras, como faz com a indústria. Com isso, quer arrecadar mais de R$ 380 milhões. O governo afirma que o ajuste fiscal que deve mexer com o bolso do consumidor é para equilibrar as contas públicas. É um absurdo, né? Cada vez aumenta mais. Aí o que adianta? O assalariado cada vez diminui mais. Aí uma coisa acaba afetando a outra, né? Contas públicas a gente não tem transparência, né? A gente não sabe se realmente vai, né? Eu não me importaria de pagar imposto se fosse realmente encaminhado, porque é preciso, né? É um mal necessário, né? Se não fizer agora, vai fazer quando? Há muito tempo que não tem aumento de nada. Está na hora de aumentar a gasolina, aumentar tudo. O aumento de tributos também preocupa a indústria do Rio Grande do Sul. Mesmo que o governo federal tenha incluído no seu pacote de taxações os produtos importados, o setor gaúcho diz que vai ficar menos competitivo. Isso vai diminuir ainda mais a nossa competitividade em comparação com outros produtores, nossos concorrentes que podem estar em qualquer lugar do mundo, que conseguem produzir mais barato porque tem menos impostos do que nós. Então, é mais uma trava na nossa possibilidade de crescimento, mais uma trava na nossa produção para exportação, e provavelmente a gente vai perder até mais um pedaço do mercado interno entregue para produtos importados que vêm mais baratos do que nós conseguimos produzir. Para esse economista, a medida do governo para colocar as contas em ordem pode comprometer o nível de empregos no país. Qualquer medida fiscal contra acionista, que é o que o governo vem fazendo no presente momento, ou seja, aumento de carga tributária sob a ótica de impostos seletivos e redução de gastos, isso tem um impacto inflacionário, porque, por exemplo, impostos sobre combustíveis têm efeitos diretos e indiretos sobre os preços de bens e serviços, e, ao mesmo tempo, esses encargos acabam gerando um desaquecimento da atividade econômica. Se a atividade econômica é desaquecida, automaticamente isso acaba gerando um nível de desemprego maior. O aumento das taxas de juros da Caixa Econômica Federal nos financiamentos da casa própria começou a valer nesta semana, mas especialistas acreditam que a medida não deve diminuir a procura por imóveis para os clientes de renda mais alta. O aumento nas taxas de juros atinge somente quem tem rendimento acima de R$ 5.400,00, ou seja, a classe média brasileira. Hoje, ela é a principal consumidora do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, que financia imóveis de até R$ 650 mil, justamente o programa que sofreu os reajustes. Para se ter uma ideia, cerca de 80% de todos os financiamentos imobiliários feitos no país são contratados pelo sistema. Na capital gaúcha, por exemplo, a cada 100 apartamentos de um edifício, 60 são financiados. Também sofre reajuste o sistema financeiro imobiliário, que apoia a compra de imóveis com valor acima de R$ 750 mil. O que motivou o governo federal ao aumento das taxas de juros é mera arrecadação, ou seja, a Caixa Econômica Federal, que detém 70% do mercado de habitação, de financiamento de habitação no Brasil, ao ela mexer na taxa de juros, ou seja, não haveria necessidade, porque o funding, o recurso que origina o financiamento habitacional brasileiro é a antiga e famosa cadeia de poupança. A cadeia de poupança remunera o seu poupador a juros de 6% ao ano, mais a TR. TR não é a taxa Selic. O que está aumentando no Brasil é a taxa Selic, mas não a TR. Pelo novo sistema, um imóvel de R$ 400 mil, pagos em 360 parcelas, tem o valor da mensalidade alterado de R$ 3.149,66 para R$ 3.218,49. Nesse caso, a taxa de juros anual sobe de 8,75% para 9%, uma diferença de mais de R$ 24 mil no preço final. Para este corretor de imóveis, a nova realidade não deve diminuir a procura por financiamentos. O que acontece, a partir de agora, é, na verdade, a readequação do desejo de consumo de quem ainda sonha em ter uma casa própria. Vai diminuir a capacidade de crédito do tomador do financiamento. Por sua vez, o mercado imobiliário, o proprietário e as construtoras terão que se adequar trabalhando dentro da realidade da taxa de juros. Vai diminuir a demanda e a oferta vai ter que buscar uma adequação sobre a sua avaliação imobiliária para que o preço dos imóveis estejam compatíveis com essa nova taxa de juros. As inscrições para bolsas de estudo de graduação do programa Unipoa da Prefeitura de Porto Alegre terminam na sexta-feira. Para concorrer às vagas, é preciso ser brasileiro, morar na capital e ter renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos para quem deseja bolsas parciais. Já para a bolsa integral, a renda é de até 1,5 salário mínimo. Outra exigência para o benefício é ter o ensino médio completo e não possuir diploma de curso superior. A seleção é feita através da nota do Enem e as inscrições são feitas diretamente no site das faculdades ou centros universitários escolhidos. O Rio Grande do Sul atingiu as metas da vacinação contra o sarampo e poliomielite de 2014. Conforme os dados do Ministério da Saúde, o percentual de crianças vacinadas foi de cerca de 95%. Já na capital, essa meta não foi atingida. A cobertura foi de 88,96% na campanha contra a poliomielite e foram feitas 63.292 aplicações da vacina. Já o sarampo obteve percentual de 78,2%. No total, foram dadas 53.133 doses. A campanha de vacinação foi encerrada no final do ano passado. Crianças que não foram imunizadas nesse período devem tomar as doses em 2015. As duas vacinas fazem parte do calendário de rotina e estão disponíveis em todos os postos de saúde. A frente fria começa a se afastar, mas ainda provoca chuva, principalmente no nordeste e em menor intensidade na faixa leste do estado. A temperatura mínima terá uma ligeira queda e as máximas vão continuar altas, chegando aos 30 graus na fronteira oeste. Vamos conferir agora a previsão completa para amanhã no Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, o dia será instável, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Porto Alegre, a máxima será de 27 graus. No norte, a chance de pancadas é inferior a 30% e as temperaturas serão amenas. Em Passo Fundo, a mínima vai ser de 18 graus. Na região oeste, o dia será parcialmente nublado e abafado. Em Alegrete, a máxima pode chegar aos 29 graus. No centro do estado, o sol ficará entre poucas nuvens nesta quarta-feira. Em São Cepé, a mínima será de 20 graus. Na região sul, ainda pode registrar breves pancadas de chuva pela manhã. À tarde e à noite, o tempo será firme. Em Rio Grande, a máxima não deve ultrapassar os 26 graus. Já pensou em montar o próprio negócio? O SEBRAE está testando uma nova metodologia para preparar futuros empreendedores. Você já imaginou trabalhar por conta própria? Pois este grupo de alunos do SEBRAE, sim. De hoje até quinta-feira, eles estarão em sala de aula para aprender como montar uma empresa e sobreviver no mercado. Por meio de uma metodologia própria, o curso vai testar se aquilo que eles têm em mente é ou não uma boa ideia de negócio. O principal objetivo, contudo, é fazer com que estes futuros empresários não reforcem as estatísticas de mortalidade empresarial. No Brasil, mais da metade das empresas fecha antes de chegar ao terceiro ano. Hoje a gente está realizando o curso, pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul, como validar seu modelo de negócios. É o momento em que o empreendedor coloca, o potencial empresário coloca no papel a sua ideia de negócio e testa isso, validando com os seus clientes a sua ideia. Essa é uma metodologia de um autor suíço, que o SEBRAE traduziu em ferramentas de simples aplicação, que ele consegue aplicar isso facilmente no seu negócio e ter muito mais informação, muito mais segurança de que esse negócio vai ter sucesso. Francis planeja ter sua própria distribuidora de cerveja artesanal há dois anos. Cada vez mais próximo de colocar a ideia em prática, o curso deve ajudar o futuro empresário a tornar a cervejaria ainda mais rentável. Para mim, eu tenho que estar tudo bem estruturado para sair do papel. Esse é o passo mais difícil que eu estou sentindo. E eu pretendo legitimizar ela agora até o final do ano. Então, abrindo o setor em PJ, vendo fornecedor, clientes. A Daíro já participou de cursos do SEBRAE e hoje comemora o terceiro ano de formalização do seu ateliê. Por mês, ele produz até 200 tapetes, bem ao lado de casa, onde antes era a garagem. A pequena fábrica já conta com dois funcionários e é o grande orgulho do microempresário. A primeira coisa que eu diria é isso, busca a informação, vai no SEBRAE, busca profissionais do ramo que possam realmente te dizer o que é ser feito e buscar conhecimento. Eu fui buscar conhecimento e, graças a Deus, as coisas estão dando certo. Quem estiver interessado nos cursos do SEBRAE pode ligar para 0800 570 0800.